Por enquanto é só educativo, mas a partir do dia 1º de dezembro, motoristas têm que ficar alertas, pois começa a multar quem for flagrado em situação irregular. A secretaria vai estar fazendo blitz educativos, informativos, com apoio da imprensa, como vocês estão nos dando, para levar ao cidadão, ao condutor, a notícia de que no dia 1º de dezembro nós iniciaremos a fiscalização eletrônica e a lavratura dos autos de infração. São 30 novos equipamentos de fiscalização eletrônica, que começam a operar 14 radares fixos, 3 lombadas eletrônicas e 13 avanços semafóricos. Agentes de trânsito estarão distribuindo folhetos informativos onde estão instalados esses radares. São 56 equipamentos espalhados por toda a capital. Mas, à noite, a partir das 10 horas até às 5h59, os sinais vão ficar piscando, por motivo de segurança. Caso o sinal estiver vermelho, você pode ultrapassar, não será multado. Mas presta atenção, se passar o limite determinado, aí sim você leva a multa. Das 10 às 5h59 da manhã, eles não registram infração. Registram infração de velocidade. Que a pessoa passar aí acima da velocidade no vermelho é uma roleta russa. Mas o sinal vermelho, ele pode atravessar com cautela que ele não será multado. A implantação da fiscalização é uma determinação do Ministério Público em 2011, através da assinatura do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. E só foi implantado esse ano, na gestão de Mauro Mênio. Então, atenção motorista, vocês só têm uma semana para se adaptarem. Dia 1º de dezembro é multa mesmo. Dia 1º, aí eles começam a realmente gerar as infrações, as imagens captadas aí dos infratores.